Eu tô vendo pra te ver, você é comigo aqui Dizendo que eu não afim, o seu tratamento me dá pra mim Faltou você entrar, na vida pra ficar tudo bem em ti Porque eu não quero desfrutar, se você é bom parar o tempo Sem tudo pra dar certo, mas quem sabe cantar? Subindo, subindo! Abalou, Abalou, me acumliu, balançou, coração, 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 coração kritizar cinza, abalou, abalou e eu toquei, amor, liberdade Abalou, Abalou, me acumliu, balançou, coração, felicidade Abalou, Abalou, sim, amor, liberdade Você é o meu amigo O pensamento me leva lento Você é o meu amigo